A Rádio Caxinauá não é uma rádio universitária, ela é uma rádio comunitária. É uma rádio comunitária de Vila São Luís, que é um bairro de Duque de Caxias, do município de Duque de Caxias, onde fica a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ, onde eu sou professor. Então, o que aconteceu foi que eu juntei a faculdade com a comunidade, com a Associação de Moradores e com grupos organizados da comunidade, que é assim que você monta uma rádio comunitária, a partir do interesse da presidente da Associação de Moradores, que ficou interessado em criar uma rádio comunitária. E, então, nós sediamos a rádio comunitária do bairro de Vila São Luís na faculdade. A gente só oferece, na verdade, o laboratório de... que já era o laboratório de rádio da UERJ. Eu já tinha construído o laboratório de rádio. E o laboratório de rádio, então, basta botar uma antena que virou uma rádio transmitindo. Mas a rádio é comunitária, ou seja, muitos programadores são da comunidade. O programador de rádio nordestina, por exemplo, o Nordeste Musical, o Francisco, tem o Marcelo, que faz o hip-hop e o reggae, tem o Murilo Deton, tem vários programadores que são programadores da comunidade. E aí, eles têm a liberdade, a rádio é comunitária. Eles têm a liberdade de produzir o que eles têm interesse em produzir. A universidade, a faculdade, quer dizer, os alunos e professores da faculdade produzem outras coisas. E aí, todo esse aspecto aí da educação da escuta aparece na produção dos meus programas, que são programas de ensino de rádio, educação e comunicação, rádio 1 e rádio 2. São duas disciplinas eletivas abertas para os alunos de graduação da pedagogia, matemática e geografia. Então, no programa, eu apresento esse outro rádio, que são as questões ligadas à educação da escuta, aparecem nesse programa. Além desse programa, tem coisas tipo assim, Korean Music, tem até uma aluna que está fazendo um programa de música coreana contemporânea. Acabou de começar, aliás, vai começar nesse sábado, um programa do Traore Abu, que é um príncipe do Benin, que apareceu não sei de onde, quer dizer, não sei de onde não, eu sei. Foi através da Stephanie, que faz o programa de música africana. Esse programa de música africana, o Conexão África, é o único programa de música africana contemporânea, música africana contemporânea, a música que toca no rádio, a música gravada nos países africanos, em todos os países africanos. Esse programa é às quartas-feiras, às cinco da tarde, e ele tem, de quatro às cinco da tarde, e ele tem um blog, o blog é interessante acessar, porque no blog estão todos os programas, já são, sei lá, 300 programas feitos em todos os países africanos. O blog é Conexão África, Conexão África, sentiu, conexãoafrica.com, você entra no blog, e aí você tem acesso à programação, que é transmitida pela Rádio Castaná, e que fica no blog, à disposição para ser ouvido, os podcasts, dos programas, e muito YouTube, muito... No Brasil, praticamente, não se ouve música africana, né? Eu estive em Portugal já várias vezes, e vi, tem concertos com músicos do Cabo Verde, da Guiné, de Angola, de Mozambique, é uma coisa comum. No Brasil não chega, é um absurdo, o Brasil é um dos maiores países, é um dos maiores países africanos do mundo. Talvez seja o terceiro maior população africana, depois da Nigéria e de, sei lá, de outro país africano, a terceira maior população africana do mundo é a brasileira. Mas no Brasil não toca música da África. Então, a Stephanie, a Stephanie, que é uma francesa, que trabalhou no Ministério de Relações Exteriores na França, fazendo eventos pelo Ministério de Relações Exteriores, fazendo eventos pela África, em muitos países da África, trabalhando durante 10 anos, se casou com um primo meu, que estava exilado, foi um dos banidos, trocado pelo embaixador americano, naquele evento de 1969, e passou muitos anos na França. Eles voltaram há 10 anos, menos de 10 anos, para o Brasil, e ele trouxe a Stephanie, que é a terceira esposa dele, do Ricardo, com os filhinhos pequenos, e vieram para o Brasil. E não tinha nada para a Stephanie fazer no Brasil. O saber específico que ela tem, das culturas africanas, nunca conseguiu um emprego aqui. Então, ela, de brincadeira, de experiência, começou a fazer esse programa lá na Rádio Castanauá, o Conexão África, que é um programa absolutamente importante, singular, estou dizendo, é o único programa de rádio no Brasil, tem um programa na Rádio Educadora de Salvador, mas ele é menos, ele só toca música, o programa da Conexão África, além de tocar música, tem a parte que fala da situação atual dos países africanos, de questões políticas, de questões culturais, o perfil cultural de cada país. Enfim, é um programa para ser usado nas aulas, inclusive, que no Brasil agora é obrigado a ter uma disciplina de cultura, de história da África e cultura afro-brasileira, e de culturas indígenas. É uma disciplina obrigatória nas escolas de primeiro e segundo grau, na escola fundamental de ensino médio. E não tem material. É difícil você encontrar material didático para trabalhar nessas aulas. A gente já ofereceu a várias secretarias de educação usarem o Conexão África como material didático em sala de aula. E isso é um programa da Rádio Castinha na Hora. Um outro programa que também é singular, é um programa que eu faço, que também tem um blog, que é um grupo de estudos de filosofia. É o grupo de estudos Deleuze-Gattari. Se você entra no Google e bota lá, grupo de estudos Deleuze, ele vai dar o endereço. Já tem três ou quatro anos também. É um grupo de estudos que eu faço com os alunos do mestrado, do nosso mestrado de educação, cultura e comunicação, para discutir a filosofia do Deleuze-Gattari. Então, são gravações das transmissões que o grupo de estudos é feito no rádio. Então, a Rádio Castinha na Hora também é a única rádio no Brasil que tem um grupo de estudo de filosofia. E mais vanguarda ainda, porque é um grupo de estudos de filosofia de Deleuze-Gattari, que são filósofos não muito aceitos pela academia, mas que a gente considera bastante para pensar a política, para pensar a vida hoje, principalmente nas periferias. Os últimos cursos que o Deleuze deu eram na periferia de Paris. foi em Van Senne, foi em... Enfim, botaram ele lá para a periferia, porque ele nunca entrou para o Colégio de France, porque ele não era considerado acadêmico. O Gattari menos ainda. O Gattari não tinha nem diploma de filosofia. Eles criaram o Colégio Internacional de Filosofia para o Gattari poder dar aula. Então, esses filósofos perturbados e perturbadores são discutidos no Grupo de Estúdio de Filosofia na Rádio Castinauá. E você pode ouvir as conversas, as reuniões do grupo, no blog, no Grupo de Estúdio Deleuze. Então, é isso. A rádio é múltipla. Ela tem tanto esses aspectos mais de vanguarda, quanto ela é uma rádio da comunidade que toca a música que a comunidade gosta. Infelizmente, no momento, não está tendo nenhum programa, porque a rádio comunitária tem sempre um programa noticiário, um noticioso da comunidade. A dona Paula, presidente da associação, está doente, não mandou ninguém no lugar. A gente está sem o programa da comunidade. Mas é uma rádio comunitária.